De estarmos todos aqui, ela se chama Rock'n'Roll Muito tempo atrás, na velha Bahia Ele imitava Little Richard e ele se contossia E as pessoas se afastavam pensando que era um ataque Um ataque de epilepsia Teatro, Vila Velha, velho conceito de moral Posta nova pra universitário, gente fina, intelectual Oxalá, Oxum, Tendê, Oxóssi De não sei o quê De não sei o quê Carruagem foi andando e uma década depois Nego dizia mais que indecência, era o mesmo feijão carroso Eu não podia aparecer na televisão, a minha banda era nome de palavrão E lá dentro do camarim, no maior abafamento A mulherada se chegando, aos tratos suculentos E do meu lado, o hip-punk me chamando de traidor Do movimento O movimento, movimento O movimento, movimento Hey! Oh Alguns dizem que ele é chato Outros dizem que ele é banal Já o colocam em propaganda Fundo de comercio Mas o bicho ainda entorca A minha coluna Cervical E já dizia o Eclesiastes Há dois mil anos atrás Embaixo do sol não há nada novo Não seja bobo Meu rapaz Nunca vi Beethoven fazer Aquilo que Chuck Berry faz Chuck Berry faz Como é que ele faz? Colô com Beethoven Colô com Beethoven Colô com Beethoven Del Tchaikovsky debuts Oh yeah Cora de demônio Que não se esqueça de dar um comentário A lua com o bicho é definite Colô com o bicho O bicho é definite Colô com o bicho é definite Cor隻el Terminar com essa conversa Eu só queria beber a dizer Que não importa a merda do sotaque Mas sim o jeito de fazer Pois há muito eu percebi Que Genival tem a ver com Jerry Lee Por aí os sinos dobram Isso até que não é tão ruim Se são os sinos da morte Ainda não bateram para mim E até chegar a minha hora Eu vou com ele até o fim Até o fim Venha! Venha! Fáquio 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 Vocês aí em cima podem fazer também Fáquio Fáquio Eu não estou ouvindo nada Fáquio 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 Fáquio